Olá, princesas e rainhas! Este cachorrinho lindo aqui é um Shih Tzu e ele chama Prince e ele é mascote aqui da nossa escola. Olha que cachorrinho mais lindo, olha! É o único Prince que vai participar da nossa escola, o resto é tudo princesas e rainhas. Então, machinho é só ele! Então, Prince, vamos dar tchau pra todo mundo? Olha lá, câmera! Tchau, gente! Tchau, princesas! Tchau, rainhas! Tudo de bom e até o próximo vídeo! Fala, tchau! Fala, uau, uau! Tchau pra vocês! Até o próximo vídeo que eu participar, gente! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.